Estamos começando o programa Democracia de hoje, destacando a campanha Outubro Rosa, que é um movimento internacional que nasceu nos Estados Unidos. A data é celebrada anualmente e tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama. Este é o tema do nosso democracia. E, além disso, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e ainda contribuir para a redução da mortalidade. Este é o grande desafio. No Brasil, o movimento chegou no início dos anos 2000 e ganhou maior visibilidade a partir de 2008, com o maior engajamento das cidades brasileiras. Desde então, tem crescido ano após ano, fortalecendo o acesso à informação e às medidas de prevenção, o que contribui para a redução de casos no país. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países já desenvolvidos. Este tipo de câncer também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões sul e sudeste do país. Nós vamos ver, com as nossas convidadas de hoje, por que isso acontece. Mas o que podemos fazer para aproveitar ao máximo a campanha do mês de conscientização do câncer de mama? Para responder a esta questão, nós estamos recebendo aqui no estúdio multimídia da TV Assembleia, a Michela Falti Marchec, mastologista do IMAMA. Prazer tê-la aqui com a gente, Michela. Também a Mely Paredes, coordenadora de comunicação da FEMAMA, que é a Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Obrigado pela presença, Mely. E ainda por videoconferência, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Hoje com sol, porque nós já conversamos com a Mônica. Ela que é sanitarista da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Mônica, bom tê-la aqui com a gente nesse debate, que eu acho que a gente faz isso todo ano, mas eu sei que vocês trabalham... A gente faz uma vez por ano, em outubro, a imprensa absorve esse tema. Mas eu sei que vocês trabalham o ano inteiro, tanto o INCA, o IMAMA, os profissionais e a FEMAMA. Bom tê-la aqui, Mônica. Vou falar um pouquinho, então, começar contigo, falar da importância do INCA, como é que o INCA trabalha, como é que é a dinâmica, qual é a função do INCA em relação a esse tema para todo o Brasil, o INCA que é ligado ao Ministério da Saúde. É isso? Isso, boa tarde, boa tarde, colegas da mesa, boa tarde a quem está nos assistindo. É como você falou, outubro rosa é uma intensificação de uma chamada, na verdade, que tem que funcionar o ano inteiro. Inclusive, na campanha desse ano, do outubro rosa, a gente marca muito isso para não ficar aquela impressão, de que eu tenho que fazer algum exame no mês de outubro. Não é isso, é chamar a atenção de algo que deve ser um cuidado da mulher ao longo do ano inteiro. O INCA é um órgão federal do Ministério da Saúde, que está fisicamente separado da sede, que é Brasília, ele está no Rio de Janeiro. Ele é uma unidade hospitalar, de grande unidade, que é referência para o Estado, mas ele também tem no seu corpo técnico uma área de prevenção e vigilância, justamente, que trabalha bem junto à SAESC, do Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Atenção Especializada, e com as outras áreas da política pública de saúde, para exatamente apoiar as políticas de controle do câncer. No caso da minha divisão, especificamente, o foco é a detecção precoce, que é um pouco a essência do que a gente está conversando no Outubro Rosa, que é, quando se trata de câncer, descobrir no início é sempre uma coisa que a gente busca, e nem todo tipo de câncer permite isso, né? No caso, a gente está falando de mama, que permite o diagnóstico precoce, quer dizer, encontrar uma doença sintomática em estado inicial, e permite o rastreamento também, que é fazer exames numa população, numa determinada faixa etária, encontrar a doença ainda sem causar sintomas. Então, é um câncer que a gente tem muita chance de ter um maior controle, e só já anunciando que esse ano, em função de que a gente está vivendo uma chamada internacional para a eliminação do câncer do colo do útero nas Américas, Outubro Rosa desse ano também traz essa temática, já que câncer do colo do útero é um câncer 100% prevenível, né? Então, realmente, isso aí, a gente tem chance de uma grande vitória, e por isso, como são doenças muito da mulher, a gente está trazendo junto para uma conversa sobre autocuidado e saúde nesse Outubro Rosa. Prazer estar aqui com vocês, parabéns aí pela iniciativa. E aí, vamos aprofundar todos esses temas. Michelle, é importante tu estar aqui como vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Mastologia, tu é uma mastologista, então atuas diretamente nessa questão, e representa também o IMAMA, que é quando a gente fala em Outubro Rosa, já vem automaticamente a mente essa instituição que é tão importante. Sim, eu sou médica mastologista do Núcleo MAMA, do Hospital Munho de Vento, e sou voluntária do IMAMA já há mais de 10 anos. Então, sempre quando elas me pedem, eu tenho a disponibilidade, é um prazer para mim poder estar aqui com vocês nessa tarde, e passar aí para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo, algumas informações importantes, como a Mônica falou, de formas de prevenir detecção precoce, e falar um pouco também sobre os tratamentos, né? Principalmente os tratamentos cirúrgicos, que é o que eu mais gosto, eu como cirurgiã. Então, a gente tem tido cada vez mais melhorias e estratégias de melhores tratamentos, menos mutiladores, né? Hoje a gente tem a chance de fazer cirurgias com reconstrução imediata, e isso só é possível graças ao diagnóstico precoce. Lembrando que sempre que a gente diagnostica precocemente, a gente tem chance de fazer cirurgia conservadora, sem ter a necessidade de expor a paciente a uma mastectomia, que é retirada de toda a glândula mamária. Então, conservando a mama e trazendo cada vez mais estratégias de incisões e de reestruturação da mama com técnicas da cirurgia plástica. Então, hoje os mastologistas, durante a sua formação, eles estudam sobre essas estratégias de tratamento para poder proporcionar para as mulheres o melhor possível frente a um diagnóstico tão ameaçador da vida e também da feminilidade da mulher. Eu acho importante lembrar que nós temos agora, no mês de outubro, vários eventos, e agora, no próximo domingo, teremos, no dia 20 de outubro, a caminhada do Parcão à Redenção, a caminhada das Vitoriosas do Imama. Que são as mulheres que tiveram câncer. São várias entidades que participam, né? Então, são vários grupos de mulheres. Então, envolve muito a comunidade toda do Rio Grande do Sul. Tem muitas mulheres que vêm de outras regiões, né? Grupo de grimistas, coloradas, de algumas sociedades. E por isso, um dia depois do Granal. É, verdade. Mas, enfim, demonstrando, né? Então, quando uma mulher é diagnóstica com câncer de mama, envolve toda a família e, muitas vezes, ela acaba sendo aquela mulher ainda o alicerce para dar apoio para as... Ah, não, vai tudo ficar bem. Então, assim, acho que é o momento de celebrar a vida, celebrar essas mulheres que conseguiram e outras que, eventualmente, morreram por causa dessa doença. Né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar dessa data. Como a Mônica muito bem falou, o Outubro Rosa, ele é o momento de lembrar que tem que se fazer essa mamografia. Nós já estamos em outubro, já está acabando o ano. Então, quem ainda não fez esse exame, é importante correr atrás porque, querendo ou não, é um raio-x. É uma fotografia da mama naquele dia. Então, depois de feita a mamografia, a gente considera 12 meses um período adequado para que, se alguma modificação acontecer, ainda vai estar em estágio inicial. Mas não significa que não tenha que ter um cuidado durante todo o ano com os sinais, os sintomas, com alterações que podem acontecer. Sim, e a questão do conhecer o corpo, né? E se tocar, isso é uma preocupação para o ano inteiro, né? Então, em média, uma vez por ano seria... Após os 40 anos, pelo menos uma vez por ano, a não ser que tenha alguma alteração que deva ser acompanhada mais, por exemplo, de seis meses, né? Então, por isso, tem que ter um acompanhamento com o seu ginecologista. Ou algum histórico familiar. Ou algum histórico familiar. Ou alguma lesão que deva ser acompanhada. Incidência na família e o alerta precisa ser acionado, né? Meli, tudo bom, amiga? Tudo bem. Olha só, tu és coordenadora de comunicação. Eu queria que tu falasse um pouco da Femama, dessa federação, como é que ela já vem atuando há bastante tempo, né? Sim, a Femama, ela completou 18 anos esse ano. Ela foi fundada pela doutora Mayra Kalef, né? Que também foi fundadora do Imama, aqui no Rio Grande do Sul. Que é uma referência, né? É uma referência em mastologia e não advoca-se, né? E a Femama, ela tem a função de representar a voz das pacientes oncológicas do Brasil na busca por melhores políticas públicas de atenção à saúde oncológica, né? De acesso ao diagnóstico, de acesso ao tratamento. Então, a Femama, ela atua num âmbito de interlocução, assim, do diálogo entre o poder público e entre a sociedade, né? Para levar o que é a necessidade, de fato, das pacientes, da jornada, quais são os gargalos de atenção à saúde, para os nossos legisladores, para o Ministério da Saúde, para as secretarias de saúde, para que a gente possa tornar as políticas públicas mais eficientes e mais eficazes, né? A Femama, hoje, ela está presente em 20 estados brasileiros, mais distrito federal. São mais de 79... Acho que agora temos mais duas aspirantes aí fechando. Vamos fechar mais de 80 associações, né? Que fazem parte da federação. O Imama foi uma das associações fundadoras, né? Da Femama. A nossa sede fica aqui no Rio Grande do Sul, né? O nosso escritório, ele fica compartilhado na Casa do Imama, ali na Doutro Vale. Mas nós estamos presentes em todo o país pela rede, né? Todas essas associações que compõem, elas representam a Femama em todo o país. Fazemos parte também do Conselho, né? Do Inca, lá do Consinca, representando a rede também, né? E do Conselho Nacional de Saúde, enfim, levando o que vem de retorno dessas associações que compõem a rede, né? Porque instituições como o Imama, elas desenvolvem um trabalho de interlocução com os seus governos, né? Municipal e estadual, mas também de atenção e acolhimento para esses pacientes, né? Para essas mulheres, para essas famílias, né? De orientar, de acolher mesmo, assim, né? De receber, de oferecer apoio emocional, psicológico, de formar grupos e redes de suporte e apoio que são tão importantes numa jornada de tratamento. E todo esse trabalho, ele traz uma série de referências para a gente do que são as necessidades dessas mulheres, né? Em diferentes espaços do Brasil, porque as necessidades das mulheres no Rio Grande do Sul não são as mesmas das mulheres no centro do país, no norte do país, no nordeste do país. E, então, a Femama atua representando essa voz coletiva dessas mulheres. Com diferentes realidades. Com diferentes realidades, exatamente. E diferentes enfrentamentos. Mônica, é importante ter essa rede, né? Toda, né? O Inca, o Imama, a Femama. Eu queria que tu passasse para nós também uma radiografia, assim, de como que está essa doença, já que há alguns anos vocês vêm fazendo campanhas e alertando para a questão do diagnóstico precoce, para o acesso, ampliar o acesso e atendimento, né? Principalmente na questão através do SUS, né? Porque muitas e muitas mulheres têm menos condições de acessar uma rede privada ou até de acessar as próprias informações, que informação acho que é um ponto importante, né? Nesta questão desse enfrentamento. Como é que está em questão de números, os casos? Isso vem diminuindo? As campanhas vêm tendo bons resultados, na tua opinião, Mônica? Bom, amigos, eu com muita tristeza devo falar que a gente acabou de fazer uma análise, assim, do Brasil todo, dos indicadores de controle do câncer de mama. É uma publicação que foi lançada agora no dia 1º, num evento do Inca do Outubro Rosa, chama Controle do Câncer de Mama no Brasil, Dados e Números de 2024. É algo que a gente já vinha fazendo em outros formatos, mas agora será uma publicação anual. E a gente consegue ver pelos sistemas de informação do SUS e pesquisas nacionais, que a gente tem realmente um grande desafio, né? A gente já sabe disso e a gente está trabalhando para melhorar, mas a gente tem que ver a realidade para poder tomar as ações necessárias para isso. Em termos de incidência, números de casos da doença, a gente com câncer no Brasil, a gente tem que ter uma previsão bem real. Se o Brasil está envelhecendo, a passos largos, como a gente sabe, câncer vai ser uma doença mais comum. E câncer de mama, cuja o envelhecer, o passar dos anos, aumenta o risco, a gente vai ter mais câncer de mama. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parte dos fatores de risco para câncer de mama que são ligados a comportamentos hoje muito frequentes no nosso país. A gente fala uma parte menor da causalidade, porque a gente tem coisas que não podem modificar, como fatores da vida reprodutiva, hormonais, uma pequena parcela genética, de 5% a 10% dos casos, mas a gente tem hoje a situação de sobrepeso, obesidade, consumo de álcool e inatividade física, comportamento sedentário, muito frequentes no país. A cada ano tem uma pesquisa do Ministério da Saúde chamada Vigitel que faz esse levantamento em capitais e mostra que a situação piora a cada vez que eles fazem a pesquisa, de modo que isso tudo tem a ver com a oferta de como a gente está se alimentando na sociedade, a invasão de produtos ultraprocessados, tem tornado a alimentação mais prática, mas também menos saudável, do ponto de vista dos alimentos protetores, que são baseados em uma alimentação mais fresca, rica em grãos, com menos sódio, menos gordura, menos açúcar. Enfim, o cenário da incidência é muito preocupante porque a gente tem força na sociedade para aumentar o número de casos e não reduzir, embora a gente trabalhe muito com o foco de promoção da saúde para tentar interferir nesses fatores modificáveis. Mas só o fato de a gente estar envelhecendo a gente já esperaria mais caso. Mas qual é a grande, grandissíssima meta? A gente pode ter muito menos mulheres morrendo de câncer de mama, porque a gente sabe que alguns países mais desenvolvidos, diversos países do mundo, já conseguiram derrubar essa caixa de mortalidade com ações organizadas, de detecção precoce, fazendo a mulher chegar rápido para tratar e evoluindo no tratamento. Foi um grande trunfo aí para o controle do câncer de mama. A gente tem hoje vários recursos terapêuticos que dão uma chance para essa mulher sobreviver à doença. Mas é o conjunto, detecção precoce, acesso rápido, oportuno ao diagnóstico de tratamento, que vão colocar a gente numa rota descendente da mortalidade. É isso que a gente precisa buscar no Brasil, mas ainda não temos. Podemos dizer que talvez sul e sudeste comecem a desacelerar em termos de mortes por câncer de mama, mas a gente quer ver essa curva cair. A gente quer ver cada vez menos mortes mediante as ações de controle que a gente possa qualificar. Te respondi? Muito bem. Então, temos, Mônica, Melli e Michela, muito trabalho pela frente das organizações, desse convencimento, desse alerta e passar informações. A questão, eu queria ver com vocês, exatamente em cima disso, né? Porque nós temos o diagnóstico precoce como um grande desafio. Nós estamos no outubro rosa e nós teremos, na sequência, o novembro azul, que faremos certamente um programa. E a gente sabe a dificuldade do homem de buscar um médico, de buscar atendimento na saúde. A sorte que nós estamos falando de mulheres que são mais, tem essa iniciativa e tem menos medo de enfrentar as questões, né? Isso a gente já vem falando há bastante tempo. Mesmo assim, tem que, para levar mais mulheres para fazer o exame regular e buscar, se houver um problema, esse diagnóstico que seja precoce, seja o quanto antes, né? Qual é o caminho a percorrer, então, que nós temos? O medo, muitas vezes, paralisa, né? Mas acho que é importante as mulheres entenderem que a mamografia é um exame eficaz para salvar vidas. Então, ela pode reduzir em até 35% a mortalidade, quando a gente detecta um câncer de mama inicial, né? Eu costumo falar para as pacientes que quem procura, cura. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, menores vão ser as estratégias necessárias para tratar aquele câncer. Procura, tá bom. Tá, porque quem diagnostica, infelizmente, tem mais tardiamente, em tumores mais avançados, que já tem axila comprometida ou, eventualmente, metástases à distância, vai exigir mais tratamentos, quimioterapia, radioterapia, né? Às vezes, por um longo período. E, além disso, para o poder público, vai exigir mais financeiramente. Então, tá na hora da gente investir cada vez mais em tecnologia de diagnóstico para poder economizar lá na frente em tratamentos mais caros e, como a Mônica muito bem colocou, a população está cada vez vivendo mais. Então, o câncer de mama, ele se tornou, é uma doença crônica. As pacientes que conseguem se tratar, se curar, ou mesmo aquelas que têm alguma doença metastática, hoje a gente tem drogas que mantêm a paciente viva por muito tempo. Então, é uma patologia que a gente consegue transformar em qualidade de vida e manter aquela paciente bem. Porque, hoje em dia, as mulheres, elas são chefes de família, empresárias. Tirar uma mulher do seu trabalho para um tratamento de uma doença também impacta muito economicamente na família, em tudo isso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, porque a gente tem a campanha desse ano da Femama é muito sobre informação, né? A nossa campanha é Com Mais Informação Somos Mais Vida, justamente porque a gente tem uma compreensão de que o acesso à informação sobre câncer de mama, ele ainda é um privilégio, né? Ele ainda chega em setores da sociedade que são setores melhor preparados para receber informação de saúde, né? São mulheres que já têm um nível de escolaridade um pouco mais alto ou estão em uma situação socioeconômica mais privilegiada ou fazem parte de alguns centros, né? Onde a mortalidade também é menor, né? Que são onde a mortalidade é menor, assim, são mulheres que têm acesso à saúde suplementar, não só à saúde no sistema único de saúde, né? Que realizam check-ups, orientadas. Que já têm uma cultura ou uma predisposição, um espaço para isso, né? E a gente precisa romper com essas barreiras e dialogar com todos os setores da sociedade, porque, hoje, assim, se a gente for pensar para uma perspectiva de comunicação, a última pesquisa da Anatel que eu tenho conhecimento é quase 70%, um pouco mais de 70% da população do Brasil acessa a internet só para o pacote de dados, tá? Ou seja, no celular. Isso significa que as pessoas só recebem a informação que chega em plataformas de redes sociais ou WhatsApp e não têm acesso a um navegador de internet, a um site que pode verificar uma informação qualificada. Isso responde uma série de questões, né? De desinformação, sobretudo de desinformação em saúde, né? Isso também reduz a capacidade das pessoas de encontrar conteúdos um pouco mais acessíveis, palatáveis mesmo, de compreensão mais fácil, assim, sobre saúde. Porque informação de saúde é técnica. A gente está aqui falando de tumor, de mamografia, tem palavras técnicas, assim. E, para algumas pessoas, é um diálogo que a pessoa pode até estar ali contigo, né, escutando, mas não assimila, mas não compreende. Esse é o nosso grande desafio, assim, né? Porque a gente vive num país onde 75% da população acessa a saúde somente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele é fantástico. Eu sou uma super defensora do SUS. Mas ele tem muitíssimos gargalos, sobretudo quando a gente fala em acesso a diagnóstico precoce. Que passa pela biópsia, né? A gente está falando de mamografia, mas muitas vezes impacta ali no momento de ter um diagnóstico efetivo. É, e assim, tem regiões do país que a gente tem acesso a mamógrafos e não tem mulheres buscando os mamógrafos. Tem regiões onde a gente tem mulheres precisando e não tem mamógrafos disponíveis e a fila é muito grande. Nosso país, ele tem proporções continentais e ele não tem a mesma estrutura em todos os estados e todas as regiões, assim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está muito privilegiado em termos de estrutura, assim, né? Apesar de tudo que aconteceu nas enchentes, a gente tem uma estrutura mais equilibrada, assim, Santa Catarina também. Mas como é que a gente faz, dá acesso à infraestrutura para diagnóstico precoce em regiões ribeirinhas, por exemplo? Como é que a gente dá acesso em regiões de semiárido? Enfim, tem... Tem que estar a tecnologia presente, tem que ter uma comunicação direta. E tem que ter profissionais de saúde, técnicos e vivendo lá. Ah, e aí a gente tem uma tendência que é nossa de sociedade, de que a pessoa busca uma formação e desenvolvimento e ela vai para grandes metrópoles, ela não fica em cidades menores, né? E isso acontece em qualquer lugar. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está enfrentando uma dimensão muito grande de complexidades que são de estruturas da nossa sociedade, não só o acesso ao diagnóstico em si, mas o acesso ao diagnóstico em si e a informação, ela precisa chegar nas pessoas independente do acesso estrutural, a informação precisa chegar nas pessoas. E é inadmissível que a gente vive num país onde a gente não consegue fazer a informação chegar em todas as pessoas com tanta tecnologia. A gente estava falando sobre a tecnologia que a pandemia trouxe. E não depender só dessa busca da pessoa por um posto ou por algum tratamento, ou porque tem algum problema de saúde e pode se aproveitar para, diferente do câncer de câncer, se uma mulher tem um problema de saúde e procura um posto, não deveria ser ali na porta de entrada do sistema já ser encaminhada também para uma orientação sobre isso? É importante falar sobre isso porque não precisa um mastologista ou um ginecologista pedir o exame. Qualquer colega, médico ou até enfermeiro que se depare com uma paciente no sistema de saúde, que esteja com um sintoma, seja um nódulo, seja uma secreção que sai pela mama, seja uma alteração de pele, uma vermelhidão, dor, uma nodularidade axilar, algo que modificou no seu corpo e percebeu, é um sinal de alerta, ela deve pedir ajuda e qualquer médico que esteja disponível pode solicitar a mamografia. Essa mamografia que a gente chama de detecção diagnóstica. E a outra que estavam falando de rastreamento é quando a pessoa não tem nenhum sintoma. E aí ela vai por conta, né? E essa vir por conta é difícil, que muitas vezes ela não vai. Mas pegando o gancho da Michelle, assim, né? Eu posso complementar a sua... É, por favor. Claro. Não, só isso. A questão da unidade básica de saúde do SUS é o local onde as mulheres podem ter esse cuidado, né? E lá, em geral, tem um médico de família nessa estrutura de atenção primária e ele tem que estar preparado para ter ação nessas duas linhas, né? Mamografia diagnóstica é o primeiro passo de avaliação, ou outro exame, se a mulher tem sintomas e fazer o rastreamento. É importante dizer que... E quando mulher jovem... Desculpa, só complementando, que a gente estava falando até antes de iniciar, a gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar o programa, que para mulheres jovens antes dos 40 anos, a mamografia nem sempre é o exame indicado. Então, existe a ecografia mamária também, que é o exame que consegue auxiliar no momento da biópsia. Se antecipar a isso. É o exame que guia a biópsia. A responsabilidade de disparar a investigação diagnóstica é ali da rede da atenção básica. E aí, num primeiro movimento. Depois, se a pessoa tem uma patologia, ela vai à frente para o mastologista na rede. Eu não sei exatamente como é que está desenhado aí no Grande Sul, mas normalmente é isso. A pessoa tem que chegar na porta de entrada do SUS, que é a unidade básica de saúde. E ali, eu acho que tem que ter realmente uma grande revitalização da ação educativa. Porque a gente tem muitas mulheres que não vão buscar a unidade porque elas têm uma vida muito difícil. Elas estão cuidando de uma pessoa idosa e doente. Elas têm criança pequena. Elas têm um trabalho precarizado, que se ela faltar para ir no posto, ela não vai ganhar o dinheiro daquele dia. Então, na campanha do Ministério desse ano, a gente está muito marcando essa questão do que determina o autocuidado, para ele ser melhor. Às vezes, a informação chega. Eu concordo com a colega da FEMAM, mas às vezes ela não chega. Mas muitas vezes ela chega, mas não se traduz numa ação efetiva. A mulher não consegue fazer o que ela ouviu e sabe que seria bom para o cuidado de saúde dela. E a gente sabe que a mulher é muito sobrecarregada. A gente queria muito esse ano fazer com as mulheres essa reflexão e com a sociedade. Por que a mulher está tão sobrecarregada e ela passa um tempo sem conseguir fazer seu exame, passa um tempo e não vê, tem uma coisa na mão e ela não procurou. Talvez a gente tenha que trazer para a discussão também a importância de apoiar a mulher nisso. A gente está trazendo essa discussão de apoio social, da mulher pedir ajuda. Então, é na casa, na família, compartilhar mais as atividades domésticas, o homem ser um apoiador. No caso do câncer do colo do útero, que também a gente está conversando nessa campanha, às vezes o homem é uma barreira porque ele não quer que a mulher vá fazer o exame, porque ele tem algum problema com o profissional, que é um homem, então pode ser um homem. Enfim, a gente precisa dos parceiros da mulher, na casa, na vizinhança, na sociedade, para que esse cuidado possa ser melhor. Essa caminhada que a gente tem agora, eu acho que é uma grande oportunidade para isso, porque a gente mobiliza a sociedade. É muito bonito de ver, porque vai as famílias com pets, com pessoas, às vezes, até de cadeira de rodas, participar e consegue mobilizar muito bem para que os homens cuidem das suas mulheres também, nesse momento. Esse ponto da estrutura de cuidado é um ponto que a gente vem trazendo desde o Dia Mundial do Câncer, em fevereiro desse ano. Porque, na verdade, é isso. Quando a gente pensa essa lógica que eu estava falando, onde mais de 70% da população, mais de 75% em média, acessa a saúde só pelo SUS. E a gente entende que a gente vive uma estrutura onde a mulher tem um papel central na estrutura de cuidado, não só no sentido da economia do cuidado, daquele cuidado que é invisibilizado e não reconhecido, que é o cuidado com a família, com os familiares, com o lar. Mas, profissionalmente também, se a gente for olhar o contingente de professores no Brasil, a grande maioria são mulheres, o contingente de profissionais da saúde, da atenção primária, atenção básica, técnicos de enfermagem, enfermeiras. Na medicina também. São mulheres. Já são mais mulheres. Na medicina agora, em 2025, já são mais mulheres. Então, as mulheres, elas, profissionalmente e estruturalmente, estão encarregadas em funções estratégicas de cuidado dentro da nossa sociedade. E aí, tirar esse lugar para cuidar de si é muito difícil, porque essa mulher vai enfrentar a fila do rosto e faltar o trabalho para pegar a ficha para o filho que está doente ou para a mãe que está doente, mas para ela mesma ela não faz. Nós vamos fazer um rápido intervalo, até passamos um pouquinho do primeiro bloco, para fechar esse tema, que eu acho que era importante, mas eu achei muito boas as colocações e a minha, só para reforçar, a minha colocação também é que, ver se eu entendi, mesmo que ela vá no posto, que é a porta de entrada desse sistema chamado SUS, por outro motivo... Pode solicitar. É, aí, de repente, por iniciativa do profissional da saúde, do agente, que tenha uma espécie de rotina. Não sei se isso acontece. Existe em alguns lugares do país, existem, né? Que é os programas de saúde. Já que você está aqui, quem sabe o caso? É, o programa de saúde da mulher, enfim. E até na saúde suplementar, às vezes, tem isso que eles chamam, né? O pacote de check-up da mulher. Tu marca uma consulta de ginecologia e aí já fazem o check-up inteiro, independente que tu tinha pedido. Seria um bom... Quer dizer, eu vou no meu médico, né? Por algum motivo e ele já... Já revisa, fez a colonoscopia. E ele entra no computador e me dá 30 exames, tudo bem. Mas a gente também tem que entender uma coisa aqui, né? Porque é a necessidade... Hoje, a realidade é a consulta do Sistema Único de Saúde na atenção primária, ela é de 20 minutos, 25 minutos, né? O médico, ele não tem condição de encaminhar. Mas pelo menos é uma pergunta, né? Mas é uma questão importante também, que a gente está falando da questão social, é que nem sempre ela vai fazer o exame no mesmo dia. E aquilo vai tirar ela mais um dia do trabalho. Exato, também. Então, se a gente pudesse reestruturar de forma que na atenção básica ela pudesse fazer a consulta e fazer o mais próximo possível da residência o exame de mamografia e eventualmente tivesse uma biópsia mais próxima, mas aí muitas vezes é encaminhado para um serviço de alta complexidade. Então, já são três dias que ela falta ao trabalho. Coisas a serem modificadas, né? Ampliadas. Eu quero ouvir a Mônica também na sequência. Meli, Michela, estamos aqui então com este tema importantíssimo que é destacando o outubro rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama e também o câncer do colo do útero, né? Que está bem colocado aqui hoje como um dos focos desta campanha. O Democracia faz um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia, hoje destacando o outubro rosa, a campanha de prevenção do câncer de mama e nós estamos aqui com a Michela Fauti Marchek, que é massologista e ligada ao IMAMA, Instituto da Mama, e também a Meli Paredes, coordenadora de comunicação da FEMAMA, e por vídeo aqui, recebendo diretamente do Rio de Janeiro, a Mônica de Assis, sanitarista da Divisão de Detecção Precoce e apoio à organização de rede do Instituto Nacional do Câncer. E, Mônica, eu sei que tu tens, nós temos aqui um pouco menos de tempo no segundo bloco, mas tu tens questões importantes sobre a mamografia, é isso? Isso, mas eu preciso então já dar uns recadinhos aqui, eu estava, como a Amílio falou, a gente tem que fortalecer o SUS, porque é onde a maioria da população feminina brasileira busca cuidar. E eu estava falando da publicação que a gente lançou, a gente vai ver os tempos que a mulher percorre esse sistema até chegar no diagnóstico de câncer, e a gente tem uma análise por regiões e estados, até convido os profissionais que estejam ouvindo para verem um pouco a situação do Rio Grande do Sul, que tem coisas que são desafiantes para ser melhorado, né? Um tempo longo de espera para o tratamento, um intervalo maior que 60 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento, a questão do estadiamento com 32% de doença avançada, e aí a gente tem toda a necessidade de organizar melhor a rede assistencial, exatamente dos gargalos que a gente conversou, e nesse momento, talvez seja uma boa notícia, esperamos que seja, tem um programa sendo lançado de mais acesso especialistas, um programa do Ministério, e vai ter um apoiador em cada estado, unidade da federação, para ajudar com o gestor estadual e os municípios a programar melhor os serviços, de modo que a mulher ande menos para conseguir o diagnóstico, consiga isso de uma forma mais integrada, mais rápida, porque tempo em câncer é uma questão fundamental, né? Para a gente ter a doença em estadio inicial, mais à frente, iniciar um tratamento mais efetivo. Eu queria, então, convidar todo mundo que nos ouviu para entrar em inca.gov.br, o site, a gente está colocando todas as peças da campanha nessa homepage do Inca, mas também está no Ministério, e ali vocês vão ver que a gente está trazendo uma informação para a mulher, para o profissional de saúde, em relação a câncer de mama e qual do útero, e só assim, fazendo um contraponto, que a gente está falando de SUS, a diretriz para detecção precoce câncer de mama no SUS, é a mamografia dos 50 a 69 anos a cada dois anos. Essa não é uma invenção brasileira, é uma rotina que está em países desenvolvidos há muito tempo, que consegue reduzir mortalidade, de forma expressiva, desde que a mamografia não fique sozinha voando. A mamografia é só um primeiro passo, porque a mulher precisará ainda confirmar diagnóstico, afastar o diagnóstico e ter acesso ao tratamento. Com isso, ela ser realmente uma ferramenta importante da gente melhorar esse cuidado. E lembrando que a mulher tem que ficar atenta às suas mamas, mulher, homens trans também que têm mamas, que às vezes a gente esquece de falar, e os homens também, é só 1% de casos em homens, mas qualquer coisa suspeita na mama, a gente deve procurar saber o que é, não deve ficar com medo, vergonha, é uma coisa muito comum da gente ver, e isso pode atrasar muita pessoa de um cuidado efetivo. Então, é ficar atento e cuidar desses fatores que eu falei do início. A gente precisa cuidar melhor, conseguir cuidar melhor da nossa saúde, a sociedade precisa ser mais saudável, a gente tem que ter mais acesso a uma boa alimentação, a uma prática de atividade física, a ter menos estresse, a precisar de menos drogas, menos álcool, tudo que a gente puder contribuir para a gente ser mais saudável, com certeza a gente vai ter um impacto em câncer, de modo geral. É, prevenção primária, né? Exato, porque esses fatores estão ligados a vários tipos de câncer, inclusive a câncer de intestino, que já é o segundo colocado. E para o colo do útero, só para não perder a oportunidade, vacina HPV está disponível lá na unidade básica, isso pode livrar as próximas gerações do câncer do colo do útero, Aproveita para esclarecer uma dúvida minha, até que idade que está disponível? É, até os três. Nove a quatorze anos, meninas e meninos, Agora ficou a mesma idade para os dois. Não tem que ir atrás de fake news, é uma vacina que está mudando a história dessa doença, ou seja, ela vai ser eliminada. E quantas doses são necessárias? Agora é a dose única, né? Ah, que bom. No início estava com dose, com reforça, agora já se viu, tem estudos que mostram que a gente consegue fazer essa proteção. Como não é uma proteção para todos os HPVs, tipos de HPVs, mas os principais, a mulher precisa continuar fazendo o exame preventivo na unidade básica de saúde, e a idade é 25 a 64 a cada três anos. Então, a gente está botando essa informação bastante na rua, nas redes sociais, nas peças do Ministério, em podcast, e o desafio é fazer chegar, né? A gente está divulgando isso, a gente conta muito com o FEMAMA, com as ONGs que trabalham na área, para fazer esses materiais chegarem na ponta, para eles serem realmente usados, e conta muito com o profissional de saúde, a unidade básica, acolherem a mulher, né? Porque se ela tiver informação, chegar lá e não ter o espaço para ela, né? Não ter um horário... Eu quero pegar o seu gancho. Ter essa qualificação também desses profissionais, né, Mônica? Eu vou fazer o giro aqui. Eu só quero pegar esse gancho da Mônica, assim, a FEMAMA, ela está lançando agora, durante outubro rosa, né? Deve acontecer nos próximos dias. Nós temos a Universidade FEMAMA, né? Que ele é uma plataforma de formações continuadas, né? Para pacientes, para profissionais de saúde, para familiares, enfim, sobre câncer de mama e sobre todas as questões sobre câncer de mama. Então, me ocorre uma empresa, uma instituição, uma organização, chegar também nisso... Ela pode acessar são videoaulas, né? São cursos EAD. E aí, nós estamos lançando um novo curso que é focado para profissionais da atenção primária em saúde, para médicos e enfermeiros da atenção primária, que ele não vai ter o acesso, né, direto pela plataforma, vai ser um acesso mediado junto com as organizações da rede FEMAMA, para a gente poder trabalhar com as secretarias de saúde, né? E oferecer uma formação, uma capacitação em câncer de mama, em diagnóstico precoce do câncer de mama para os profissionais da atenção primária em saúde. Então, em breve, aí, a gente vai lançar. E é muito importante a gente pensar, assim, né? Que a atenção primária, a unidade básica de saúde, ela é a porta de entrada para o sistema. E quanto melhor preparados os profissionais da atenção primária, mais diagnósticos precoces de todas as doenças crônicas não transmissíveis, nós teremos, né? É uma grande oportunidade. Se perder essa oportunidade, fica bem mais difícil. Mas um ponto que me preocupa é que a gente fala muito, assim, né? O câncer de mama, agora, a Mônica ressaltou ali, né? A idade da mamografia no SUS a partir dos 50 anos. A indicação internacional já é a partir dos 40, né? Sim, eu ia pontuar que a Sociedade Brasileira de Mastologia também recomenda. Também recomenda. Porque a gente perde ali 10 anos, né? Dos 40 aos 50, a gente tem visto muitas mulheres com o diagnóstico. Mas também tem um crescimento aí da incidência de mulheres antes da faixa dos 40, né? Que é dos 30 aos 45. Um crescimento da incidência, né? Do diagnóstico e de cânceres mais agressivos, né? Em mulheres mais jovens. E o que a gente enxerga hoje, ainda não tem muitos estudos, assim, conclusivos, mas é um movimento que vem acontecendo. e o que a gente enxerga hoje pelo retorno das pacientes, né? Pelo retorno da rede, é que essas mulheres, elas enxergam sintomas, elas vão até o sistema de saúde e elas são direcionadas para outros tipos de atendimentos e diagnósticos porque a crença é de que elas não correm risco de ter câncer de mama porque são mulheres muito jovens. Isso é bastante importante. Ou porque a faixa é depois. E isso é algo muito importante porque, sim, mulheres jovens podem ter câncer de mama. é menos comum, é muito menos comum do que mulheres acima da faixa dos 40 anos. Mas, sim, é muito possível. A incidência vem crescendo no nosso país e tem que insistir. A gente tem muitos casos de mulheres e pacientes que precisaram insistir muito tempo e esse tempo... É, tem um cuidado especial no período de amamentação que, muitas vezes, pelas modificações anatômicas e funcionais, fisiológicas que acontecem nesse período que a mulher está amamentando, um diagnóstico pode ficar obscurecido. Então, às vezes, a gente perde tempo em diagnosticar em mulheres que estão nesse período de amamentação. Então, é outra fase importante de não subestimar achados, queixas das pacientes e qualquer mulher que tem alguma lesão persistente, dolorida, vermelha... Existem as mastites, são as inflamações quando a mulher amamenta, mas pode ser um sinal de câncer de mama. Então, é importante que tenha um profissional qualificado, capacitado para avaliar. Qualquer dúvida é importante procurar. Procurar um médico, procurar um posto, entrada e que os profissionais estejam qualificados para dar prosseguimento. E sobre a informação que a gente está falando sobre a informação de qualidade, com fundos confiáveis, a Sociedade Brasileira de Mastologia, junto ao IMAMA, vai ter um gazebo no domingo, na caminhada, disponibilizando profissionais, vão ter mastologistas lá. Dia 20, próximo domingo. Dia 20, para poder oferecer para a comunidade informações, né? E vocês podem seguir o nosso Instagram, da SBM Mastologia e a SBM RS. A gente teve uma parceria com a turma da Mônica, então tem um material bem interessante, assim, com uma linguagem bem adequada, que isso que a gente está falando, as pessoas entenderem o que está falando, falam dos sinais, dos sintomas, quando tem que procurar. Então, eu convido a todos para olharem o Instagram do IMAMA, da FEMAMA, do INCA, e do GBK também, que é o Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama. Nós temos mais um minutinho, Mônica, eu queria uma frase aí de cada uma de vocês, agradecendo muito pela presença, eu acho que foi bem esclarecedor, já que comunicação, informação é importante, a gente sempre abre aqui na TV Assembleia espaço para isso. Mônica, por gentileza. Então, a gente tocou num debate aqui, mas a gente não vai ter tempo para o debate, então eu convido as mulheres a realmente a buscar as informações dos dois lados, escutarem os dois lados, para exercer sua autonomia na escolha desse momento que ela deve iniciar a mamografia, de rastreamento se ela não tem sintoma. Agora, nós todas aqui estamos unidos quanto à importância do diagnóstico precoce, em qualquer idade que o câncer de mama aconteça, a chegada no sistema, identificar a doença, iniciar o tratamento, tem que ser muito ágil, porque a gente sabe que isso vai melhorar tudo no desfecho para essa mulher. Mas então, a gente tem um material para a mulher muito mais aprofundado, que é uma cartilha que está no site do INCA, eu espero que a gente tenha as outras oportunidades, mas enfim, que a gente possa somar força e principalmente, acho que o grande desafio é a gente ter um sistema de saúde que consiga ofertar a linha de cuidado toda do câncer de mama, porque muitas vezes a gente vê iniciativa oferecendo a mamografia, a mamografia sozinha não salvará a vida de ninguém, se a gente não encaminhar essa mulher devidamente e agilmente, a gente perde essa chance. Obrigada pelo espaço, prazer aqui de compartilhar com vocês e estou sempre à disposição. Que bom. Lembrando só aí sobre o Novembro Azul, meu amigo, que também é interessante colocar em debate a questão do rastreamento, porque o Ministério da Saúde não recomenda o rastreamento do câncer de próstata, é um debate que eu acho que vocês podem fazer também especificamente sobre isso, mas ele acredita no diagnóstico, então é porque não basta a incidência da doença para rastrear, a gente precisa ter um conjunto de critérios e a próstata tem vários senões que não atendem, mas fica aqui a dica para a gente aprofundar depois desse tema. É, porque já está apontado aqui para o Democracia. Muito obrigado, Mônica, muito bom mesmo. Agora eu preciso só me despedir. É um último recadinho? É, uma frase mesmo, porque senão já está... Façam atividade física, se alimentem adequadamente, os dois juntos e o ter um peso adequado podem reduzir até 30% o risco para vários tumores, não somente de mama. E Sheila, muito bom, muito obrigado pela presença. E eu vou convidar todo mundo para acessar o site da Femama, femama.org.br. A gente, nessa campanha, está fazendo parceria com algumas produções audiovisuais. A gente está realizando um curta-metragem que vai ter pré-lançamento agora no dia 17, daqui a dois dias, e apoiando institucionalmente um longa-metragem também, ambos sobre câncer de mama, jornada de câncer de mama, para levar esse debate para outros setores da sociedade que não se interessam pelo tema da saúde. Então, acessem lá, porque, para a gente, informação é um direito e conhecimento é uma forma muito poderosa de prevenção. Uma boa frase para a gente fechar. Obrigado, Mônica. Obrigado, Michela. Prazer, Mônica. Legenda Adriana Zanotto